Nós já estamos com a indicação de todos esses pontos mais importantes que nós estamos comentando desde o início do projeto e agora nós estamos aguardando da ministra Carmem Lúcia a nossa reunião que deverá ocorrer ainda esta semana com a decisão do Supremo ou não de quais os pontos que o Supremo vai resolver por lá mesmo. Então, separado o que o Supremo for fazer, através do CNJ, através do seu próprio plenário e também o Ministério Público Federal através do Conselho Nacional do Ministério Público, nós iremos preparar, vamos chamar de o esqueleto do nosso projeto que aí nós vamos saber o que vai ficar a cargo do Senado. Até o dia 18, antes do recesso, a nossa ideia é votar esse relatório no plenário do Senado. Esse é o nosso deadline. Agora, nós pretendemos fazer pelo menos duas audiências públicas a três audiências públicas. Muitos querem participar e têm se manifestado e não dá para ter uma comissão especial que não tenha audiência pública. Então, nós daremos espaços para o diálogo e vamos fazer isso com muito afinco e vamos determinar esse calendário ainda esta semana. Eu espero que até o dia 7 de dezembro nós estejamos preparados, dia 6 ou 7 de dezembro, para votar na comissão e aí aguardar o presidente Renan pautar para o plenário.